Música Se você pensa que dancinha é brincadeira Com a dengue não se brinca não O mosquito é pequenininho Mas é um baita e estagão Se você sente dor de cabeça Dor na ajuda ou na visão Vai correndo procurar um médico Porque o mosquito já entrou em ação Mas se você sente dor de cabeça Dor na ajuda ou na visão Vai correndo procurar um médico Porque o mosquito já entrou em ação O mosquito já entrou em ação O mosquito já entrou em ação A CIDADE NO BRASIL